Hoje eu vou mostrar pra vocês dois livros que me emocionam, que já me emocionaram muito e sempre tocam em algum lugarzinho lá dentro. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. E literatura infantil tem assunto pra dar muito pano pra manga. Se você se interessa por essa temática, eu quero já te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo pra gente ir se conhecendo e conversando sobre esse assunto juntos. Ah, além daqui eu também tô no Instagram, arroba.contaoutra.literatura. Você pode me acompanhar mais de pertinho por lá. Então, antes de eu mostrar os dois livros que eu escolhi pra hoje, pra essa temática, vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente se emociona? A gente se emociona quando alguma coisa toca as nossas feridas, de forma consciente ou não. Quando a gente vai crescendo e vai se formando, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, tudo pelo qual a gente passa vai nos construindo. E às vezes quando a gente se depara com algumas situações que nos lembram de algum medo lá atrás, lá da infância, por exemplo, a gente se emociona. E quando a gente tá falando sobre crianças, é importante nós, os adultos, termos bem claro que as emoções, elas fazem parte da vida. Tanto as positivas quanto as negativas. Faz parte ter raiva, faz parte ficar triste, faz parte se alegrar e pular de animação. E é a nossa tarefa ajudar as crianças a saberem como lidar com as emoções. Porque sentir as emoções é normal, todo mundo sente, mas a gente não pode se deixar dominar por elas. A gente precisa aprender a lidar com elas na vida. Tem muito adulto que ainda precisa aprender a lidar com as suas emoções. Muitas vezes eu ainda preciso aprender a lidar com algumas emoções. E as histórias são uma ótima forma da gente ajudar as crianças a aprenderem a lidar consigo mesmas, desde pequenininhas. A literatura, as histórias, os livros, eles permitem que a gente tenha experiências com diferentes sentimentos, sem que a gente precise passar por eles. Por isso, é importante a gente oferecer para as crianças, além das histórias divertidas e engraçadas com finais felizes, também aquelas histórias em que acontecem tragédias, em que as pessoas estão tristes. Para que as crianças possam ver isso num outro, e no momento em que elas se sentirem assim, elas vão ter algum recurso para acionar e para conseguir lidar com esse sentimento, para ir aprendendo a lidar com esse sentimento. Eu sei que é muito comum, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de querer mostrar histórias diferentes, com um final triste, ou um pouco mais sóbrias para as crianças, porque a gente acha que elas precisam sempre viver coisas alegres, coisas divertidas. Mas quando a gente oferece só coisas positivas, só coisas muito alegres, só um mundo muito encantado, a gente está sendo um pouco falso com as crianças, porque a vida não é assim. A vida é sim muito legal, mas ela também tem seus momentos difíceis. Todo mundo passa por decepções e frustrações. E é importante que as crianças aprendam isso logo cedo. Deixa então eu mostrar para vocês dois livros que eu tenho que me emocionam muito. Esse livro aqui, Roupa de Brincar, do Eliandro Rocha e Elma. Esse livro é editado pela Pulo do Gato, um livro brasileiro, autores brasileiros, que foi escrito em 2015, foi editado em 2015. E é uma história que... Eu conheci esse livro quando eu estava numa feira do livro, assim, vi na banca. Ele até recebeu prêmios, acho que prêmios Jabuti, ai, não tenho certeza, do ano em que eu comprei. Mas eu vi ele numa banca, ele estava em destaque, e eu comecei a ler e comecei a me emocionar. Essa história aqui fala de uma menininha que vai visitar a tia dela, a tia Lúcia. E ela vai descrevendo essa tia como uma pessoa bem alegre, bem pra cima, e que gosta de expressar nas suas roupas toda essa animação e toda essa excentricidade. excentricidade, excentricidade, isso é uma palavra, né? Tem várias figuras da tia dela com roupas super coloridas e engraçadas. Mas quando a menina chega na casa da tia, a tia está de luto, a tia está toda de preto. E a menina não entende bem isso, por que a tia estava tão sem graça. E ela vai brincar, então, no guarda-roupa da tia, enquanto a mãe dela fica lá conversando. E ela faz algumas coisas com as roupas da tia, e que no fim fazem a tia Lúcia sorrir. É uma história muito bonita. Ela, ó, só de olhar agora eu já fiquei meio tocada. Vale muito a pena conhecer esse livro, porque ele mostra um pouco dessa tristeza, mas ele mostra também essa superação. É muito, muito interessante. Outro livro que me emocionou muito quando eu conheci foi esse aqui, Menina Amarrotada, da Aline Abreu, que também é uma autora brasileira. E foi publicado pela Jujuba, no ano de 2013. E olha que legal aqui, vocês vão conseguir ver. Ele tem as informações todas, né, da catalogação, assim. E tem umas setinhas dizendo, esse símbolo aqui significa copyright, e quer dizer o direito que alguém tem sobre alguma coisa. Ele tem várias legendas em todas as partes aqui da ficha técnica do livro. Achei bem legal, isso é muito legal pra gente ensinar pras crianças. Mas voltando pro livro. Eu ganhei esse livro de presente do meu irmão, e nem lembro mais em que situação foi. Mas eu demorei muito pra ler ele, não sei, acho que se foi algum aniversário, porque aí tinha muitas outras coisas, ou o que que foi. Mas quando eu li esse livro, foi quando eu tava, acho que no primeiro mês, assim, de aula numa escola nova, em que eu, como professora, né, e muitos alunos pequenininhos, eu ainda me acostumando com eles, eles se acostumando comigo. E, ah, essa fase de adaptação não é fácil pra ninguém, né? Nem pras crianças, nem pros professores, e nem pros pais, aí não é fácil pra ninguém mesmo. E eu, então, acabei lendo esse livro meio por acaso, e a história é mais ou menos assim. Vou só dar uns spoilers iniciais, tá? Ele fala de uma menina, dá toda uma descrição de onde ela morava e tal, e fala que o pai da menina viajava sempre. Ele ia num pé e voltava no outro. Mas um dia viajou pra longe. E aí a menina, ela vai tendo esse sentimento que muitas vezes as crianças têm até na sala de aula, esse sentimento de que talvez o pai nunca mais volte, né? Ela foi sentindo isso, e olha a ilustração desse livro, como é bonita. Ela vai falando com a gente, assim, né? Veio um vento, e a menina começou a se amarrotar. E aí a história vai falando de todo esse processo da menina, que ela vai se fechando, vai se amarrotando, vai ficando triste, vai sendo pesado pra ela. Mas também tem os momentos em que ela se distrai, mas de repente vem o vento de novo, e vai dando aquele sentimento ruim de novo. E eu não vou contar mais nada, porque esse livro aqui realmente vale muito a pena ser conhecido. Ele é muito bonito, e eu acho ele legal até mais pros adultos, pra quem lida com as crianças, pra quem tá com as crianças, porque ele nos ajuda a enxergar um pouquinho o que que se passa lá dentro dos corações dos pequenos. Quando eu li esse livro, ele me ajudou muito a passar por esse processo, a entender e olhar com mais carinho pros meus alunos que se amarrotavam de vez em quando. E aí, gostou das histórias? Essas duas histórias que eu trouxe hoje, elas falam de assuntos difíceis, falam de luto, falam de abandono. E elas mexeram comigo, elas me tocaram, e eu tenho certeza que elas também vão tocar as crianças. Essas duas que eu peguei, elas são mais tristes, mas tem muita história que não precisa ser tão triste, mas que toca lá no nosso coração, que encontra alguma ferida, que faz a gente se identificar e dá um quentinho no coração, não tem? Você tem alguma história que te emociona? Me conta, conta aí nos comentários, eu quero conhecer um pouco mais de ti, quero saber um pouco mais sobre como é a tua experiência com as histórias. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanha ou conta outra vai adorar saber. E eu quero te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui, e se você gostou, por favor, deixe teu like, deixe teu joinha, e manda ele para outras pessoas que também gostam de se emocionar. Sabe aquela amiga que é manteiga derretida, que está sempre chorando? Manda para ela, talvez ela goste de uma história assim. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Tchau!